Esse filme... é um soco no estômago. Anomaliza. Michael Stone é um homem casado, bem sucedido, famoso por ter escrito um livro sobre atendimento ao cliente, e por isso ele dá uma série de palestras pelo país. E o filme se passa em uma de suas viagens pra um evento, né? Então ele vai do aeroporto pro hotel, e chegando lá, se sentindo muito sozinho, ele tenta entrar em contato com o antigo caso que ele tinha naquela cidade, que ele teve antigamente, mas acaba não dando certo, né? E ele volta pro hotel, e quando ele volta pro hotel, ele acaba conhecendo duas mulheres que foram pra lá justamente pra assistir a palestra dele. Uma delas é a Lisa, que é uma pessoa que tem algo diferente, e que chama a atenção dele, e a qual ele começa a ter um caso. O filme já me pegou do começo, já pelo estilo da animação, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas me pegou principalmente pelo fato da dublagem. O filme, ele só usa três atores pra dublar todos os personagens do filme. O David Stallions dá voz ao Michael, a Jennifer Jason Leif dá voz à Lisa, e o Tom Noonan dá voz a todos os outros personagens do filme. E essa é uma ideia muito maluca, que acaba colaborando pro tom surrealista que o filme tem. E o fato de todas essas outras pessoas terem a mesma voz, né, é até meio bizarro, assim, porque é sempre a voz de um homem, né, independente se é uma mulher, se é uma criança, isso causa uma estranheza na gente. Mas é justamente essa curiosidade que tem um significado muito legal pra mensagem que o filme quer discutir. E falando agora sobre a animação, a animação é toda feita em stop motion, é muito bem trabalhada, é muito bem detalhada. Toda a direção de câmera é extremamente bem planejada. Geralmente em filmes de stop motion, a gente tem planos em que a câmera fica numa posição fixa, então ela não se mexe, né, a gente não tem movimento da câmera, a não ser entre cortes, né, que a câmera muda de plano. E nesse filme não, nesse filme a gente tem sequências que são muito grandes e que a câmera passa de um cenário pro outro e não tem corte. Claro que é stop motion, né, mas cabe aí dentro um grande planejamento da câmera, né, da fotografia pra planejar como aquela câmera vai passar de um cenário pro outro, né, sem que fique algo estranho. Então nisso no filme é muito bem trabalhado. A movimentação dos personagens também é extremamente detalhada, os sons também é muito bem... é tudo muito bem sonorizado. E também, principalmente, as expressões faciais. Pra quem já assistiu o trailer do filme, ou o próprio filme, né, viu que os personagens, eles têm a cara como se fossem bonecos, né, então é... tem um corte aqui na parte dos olhos, né, na parte da boca, então fica meio que trocando pra mostrar bem a cara de um boneco, assim, meio que como se fosse um robô. E, aliás, tem até um momento do filme em que ele comenta isso, né, de uma forma engraçada, mas isso acaba também sendo algo simbólico pra mensagem do filme. Aliás, simbolismos desse filme são que não faltam. Como eu falei no começo, Anormaliza é um soco no estômago que vai te fazer pensar sobre muita coisa na sua vida. Ele fala sobre relacionamento, sobre traição, sobre perca do apreço pelas coisas, admiração cega, egoísmo, luxúria. E o filme comenta tudo isso de uma forma muito inteligente, né, isso é algo que eu aprecio muito em cinema, né, e geralmente em filmes que eu gosto, que é colocar coisas em questões no filme pra ser discutida, não necessariamente por um diálogo, por um discurso, mas apresentando a questão através de alguma linguagem que o filme escolhe, por exemplo. Nesse filme ele faz isso te puxando meio que pela curiosidade, né, da peculiaridade daquela linguagem, né, de por que que todos os personagens têm a mesma voz, né, mas por que que todos os personagens têm essa cara cortada, né, de boneco, e todas essas dúvidas, né, conforme a história vai sendo explicada e conforme você vai entendendo as motivações ali do personagem, né, pras atitudes dele, você vai começando a relacionar uma coisa com a outra e vai te fazendo questionar também coisas da sua vida. E o filme ainda tem aquele tom surreal, como eu já comentei também no começo, que é bem clássico dos filmes escritos pelo Charlie Kaufman, que escreveu Quero Ser John Malkovich e Brilho Até de Uma Mente Sem Lembranças, que aliás são filmes muito bons, se você ainda não viu, veja. E o tempo todo a gente sente esse tom meio estranho do filme, né, como se a gente estivesse dentro de um sonho. E não dá pra saber exatamente o que te traz isso, né, mas como eu falei, é todos esses fatores, né, é o fato da cara do personagem ter aquela cara de boneco mesmo, né, o fato de todos os personagens terem a mesma voz, isso ser algo muito estranho. Então essa característica, né, do filme acaba fazendo ele se tornar muito mais interessante também. Mas ao mesmo tempo, ele comenta a realidade de uma forma muito realista, né, e muito detalhada. Ele mostra todas as peculiaridades de protocolos sociais quando você conhece alguém ou quando você fala com algum estranho. E isso é algo curioso, né, porque o personagem ali, ele é um cara famoso por, né, se referência em atendimento ao cliente, mas quando ele lida com as pessoas na vida dele, ele parece que não sabe como lidar. E, aliás, é nessa ideia em que o filme se desenvolve e vai colocando na mesa várias das questões. O filme bota tanta coisa em questão que, com certeza, você vai sair do filme refletindo sobre a sua vida, sobre como você trata as pessoas, e principalmente sobre como você trata o que você tem na sua vida. E se você for assistir ou se você já assistiu Anormaliza, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você não conheceu o canal e gostou do vídeo, se inscreva, compartilha o canal com seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer, com certeza você tem aquele amigo que adora cinema e que adora discutir sobre isso, então isso é uma boa forma de talvez você começar uma conversa, sei lá. E... é isso. E...